Bom pessoal, eu sou Miguel Paludo, piloto da Nascar 3 Series, sou diabetes tipo 1 e estou fazendo esse vídeo pedindo apoio de vocês no dia 14 de novembro, dia mundial do diabetes. O que vocês puderem fazer, sempre é bem-vindo se puderem apoiar alguém que tenha diabetes. Tanto eu quanto meu filho Oliver, de um ano de idade, também tem diabetes. Então o intuito desse vídeo é o máximo de pessoas saberem sobre a doença e poderem ajudar quem tem ela. Então é isso, só queria pedir o apoio de vocês, obrigado por assistir esse vídeo e até mais.